O que está acontecendo? Eu não tenho ideia! Chegou a hora! Surpresa! Já chega de pensar tanto e aproveita um pouquinho. Esse é o momento! Certamente estamos quebrando as leis da física. Não há mais tempo a perder! Rosa Gatas, em duas posições! Clube 57, episódios inéditos! Finalmente chegou o dia! Pronto, sorriam! De segunda a sexta! Tchau!